Bom gente, o que eu queria compartilhar com vocês, na verdade eu nem sei o que um relato de parto fala, eu devia ter assistido alguns relatos antes de vir aqui conversar com vocês, mas acontece que eu tô tão empolgada que eu queria compartilhar como foi a minha experiência com o parto em si, como que foi as contrações, como que foi tudo desde o começo até ter o meu filho que tá ali na incubadora, e hoje eu vou compartilhar também o nome dele com vocês, e eu queria assim mostrar pra vocês exatamente como foi que eu me senti, eu acho que isso seria muito legal eu compartilhar, já que no vídeo do parto eu deixei a edição bem emocionante, né, mostrando as partes mais principais pra que não ficasse também um vídeo muito extenso e cansativo. Então eu resumindo, né, eu acho que o que eu mais presenciei nesse momento, né, da minha vida de parto em si, foi me sentir uma super mulher no parto normal. Mas desde o começo, desde a contração, foi algo assim muito diferente sentir essa experiência, já que na do Steven eu não vivenciei nada disso, e é um momento incrível que você sente, né, que tá vindo uma contração, que tá acontecendo algo com o seu corpo, inclusive várias vezes a matrona, que aqui eu não sei qual que é o nome no Brasil, mas a matrona é como se fosse aquela pessoa que te acompanha durante o parto o tempo inteiro, ela me perguntava se eu queria pôr epidural, se eu queria colocar epidural, e eu falava que não porque eu queria sentir o que que meu corpo, né, até onde ele ia, o que que era a dor do parto em si eu queria vivenciar esse momento, apesar de ter escolhido um processo com epidural porque a gente, né, caga de medo da dor, mas eu tava assim, de boa, me tolerando, então por isso eu falava que é epidural agora não, passa um tempinho, daqui a pouco eu coloco, depois de muitas horas em si sentindo contrações fortes, tendo, né, umas contrações bem intensas, inclusive eu chegava a vomitar, vomitei umas 3, 4 vezes, e eu desconhecia que as pessoas vomitavam, inclusive, né, durante o parto foi algo novo pra mim, porque eu nunca tinha visto pessoas comentarem, né, que já tinha vomitado, e aí depois disso tudo, eu estar com o meu corpo em constante contrações, mas não dilatava o suficiente pra ter um parto, então a matrona, né, veio lá e falou, Thaís, nós vamos ter que induzir, porque nós vamos ter que ter a dilatação, porque você já está com muitas horas de trabalho de parto, a bolsa já tinha rompido, eu cheguei aqui com a bolsa já rompida, e aí logo depois, quando eu tive uma contração forte, eu senti que eu fiz um xixi, assim, sabe, tipo, deu uma esvaziada, e nesse momento dessa esvaziada, preocupou eles, porque a bolsa já estava ali aberta, né, rompida, e eu não poderia ir pra casa, e meu trabalho de parto não evoluía na questão da dilatação, e aí nesse momento, eles me colocaram epidural, também porque era algo que eu estava sentindo muita dor na minha coluna, eu tenho escoliose, não sei se isso intensificou intensificou a dor, mas eu estava com muita dor na coluna, em específico, bem na lombar, e aí depois que colocaram epidural, minha vida foi outra, nunca senti a minha coluna tão relaxada na vida, foi assim, um alívio muito intenso, mas a epidural é algo bem preocupante, gente, dói, você tem que ficar em uma posição assim, né, não pode mexer em potes alguma, eu já tinha vivido a experiência da cesárea, e eu recebi a Hacks, eu acho que é assim que se chama a injeção que eles dão na coluna pra cesárea, que é um efeito mais rápido, e a epidural que eles dão aqui, eles colocam uma espécie de cateter, que vem, né, e vai dosificando aos poucos a epidural, tipo assim, eu quero sentir dor, eles diminuem a dose, tá doendo muito, eles aumentam a dose, quando aplicaram epidural, eu estava com 1cm de dilatação, depois de 15 horas de trabalho de parto, 1cm apenas, e aí elas aplicaram, e foi assim, coisa de 10 minutos, eu já estava com 5cm de dilatação, e aí logo depois que ela voltou, não sei quanto tempo depois, ela voltou, e quando foi medir a minha dilatação, ela disse, a cabeça já está aqui, e aí nesse momento, eu fiquei assim, super preocupada, porque exatamente na hora que ela falou, a cabeça está aqui, ela já pediu pra eu empurrar com força, e o Eduardo estava na pizzaria comendo pizza, aí foi aquele momento, né, que eu pensei, gente, esperei tanto por esse momento, pro Eduardo estar aqui comigo e tal, e simplesmente eu vou parir, e ele está lá comendo pizza, e eu acabei ignorando o que a médica estava falando, e eu não fiz força o suficiente, eu só dei uma enganadinha assim, porque eu queria que ele estivesse comigo, e aí ela foi fazer o parto de outra mulher, e voltou, e nisso eu já mandei umas mensagens pra ele, desesperada, falei, vem que eu estou parindo, e aí ele chegou, deu tempo, e aí ela começou, que foi a parte do vídeo, né, vou deixar linkado aqui em cima, lembrando de novo, mas foi o processo em si, né, de começar a expulsar o bebê, fazer força, mas eu não senti a necessidade de gritar, sabe, eu estava tão de boa, foi um momento muito assim, rápido, sabe, expulsou, saiu, e eu tive o parto normal que eu queria ter, então depois que eu pari, vi meu filho, peguei no colo, aquele momento lindo, maravilhoso, eu pensei, quero mais 10 filhos, aí eu estou repensando, né, nessa hipótese, nessa hipótese, mas simplesmente, pra parir, foi uma emoção muito grande, e eu me achei, assim, super incrível, depois que eu pari, o Eduardo, as enfermeiras falavam assim, vai lá, descansa, porque agora você já pariu, e eu pensava, gente, que descansa o quê? Eu tô, tô bem, eu tô ótima, eu quero sair correndo, porque eu estava maravilhosa, me sentindo plena, e aí, né, quando nasceu, aquela emoção toda de saber que foi um menino, pra quem duvidava se a gente estava escondendo sobre o sexo ou não, não estava, eu acho que ficou nítido no vídeo que a gente estava, né, que era uma surpresa pra gente, o sexo, e foi incrível saber que eu ia ser mãe de outro menino, que eu achei, assim, super a carinha do Steven, com alguns traços diferentes, mas eu fiquei tão feliz de saber que ele vai ter um irmãozinho, e aí, logo em seguida, a gente já estava, né, com os nomes na cabeça, que se fosse menina, seria Melissa, e se fosse menino, seria Miguel, então, quando nasceu, eu olhei praquele rostinho maravilhoso, eu falei, ai, é meu Miguelzinho, meu arcanjo, né, Miguel, eu estou apaixonada pelo meu Miguelzinho maravilhoso, que tá na incubadora, vou compartilhar com vocês, tô indo lá agora, inclusive, e eu vou mostrar o caminho, quando voltar, eu já faço tour aqui pelo quarto do hotel, que está praticamente um hotel, isso aqui, de incrível que é esse quarto, e aí eu já mostro pra vocês, vamos lá comigo. Esse aqui é o corredor dos quartos, são vários quartos aqui, e lá no final é a porta onde fica o CI. Temos que pôr isso aqui, quebrar os pés e lavar as mãos aqui. E olha só que legal, acabei de chegar lá da UCI, e eu trouxe a maquininha, porque evolução, vou poder amamentar meu filho. Então, na próxima visita, daqui 3 horas, eu vou lá, vou tentar dar o peito, e aí eles vão pesar antes, pra poder saber, né, se ele vai alimentar a quantidade certa, e se não alimentar a quantidade certa, vai pegar o meu leite pra poder completar. Então, eu vou usar a maquininha pra poder estimular aqui, pra que ele já fique, assim, mais fácil dele amamentar na hora que eu for. Então, tô super empolgada, deixa eu fazer o tour pelo quarto aqui rapidinho, porque eu tenho que tirar leite. Então, aqui é a porta de entrada, do lado de cá ficam os armários, que são bem espaçosos, olha só o tanto de armário que tem. E nessa porta de cá é o banheiro. Já deixei a luz acesa pra mostrar pra vocês. Ó, ali na pia eles deixaram os produtos, aqui a pia, aqui tem um espelho, eu ali com minha barriguinha de 6 meses de gestação pós-parto. Do lado de cá tem uma privada, aqui tem uma ducha, essa aqui é a minha toalha que o Eduardo usou, e eu estou usando a do hospital, porque se manchar de sangue, né, já que tem muito, então eu opto em usar a do hospital. E aí ali é onde toma banho. Aqui nesse cantinho tem um sofá que vira uma mega cama de casal, gente, isso aqui fica incrível. Nesse lado de cá tem esses quadrinhos, super lindo, decoração, eles pensaram em tudo, né, gente? Nem parece um hospital. Aqui tem essa mesa linda, com essa cadeira linda, né, uma estação de trabalho aqui. Aqui também, gente, olha, tem entrada USB, uma tomadinha pra carregar, tem essa luminária, achei muito lindo. E aqui no meio tem essa mesinha de centro, que eu coloquei a minha mala, porque fica bem no altura boa pra eu pegar minhas coisas, e olha que fofo. Eles deram o gorrinho do bebê, que coisa mais linda, de recordação, então tá aqui. E aqui fica a janela, que fica uma claridade maravilhosa. Vou fechar a janela aqui, a cortina, pra mostrar pra vocês. Tem, ó, mostrar assim, porque vocês conseguem ver com a cortina fechada. Deixa eu virar a câmera. Com a cortina fechada, é desse jeito aqui. E abrindo a cortina, temos uma vista ali fora, que bem ali, passa um trenzinho, ó. E aí não incomoda nem nada, tá aberto por conta do... pra refrescar, tá calor. Se fechar, tem ar-condicionado, e também isola bastante o barulho lá fora, não escuta nada. Então, além dessa luz mara aqui, que eu tenho com essa janela, eu também tô super apaixonada, porque eu tô me sentindo num quarto de hotel, porque está literalmente parecendo um hotel isso aqui. E tem essa poltrona super englinável aqui também, que fica exatamente do lado da minha cama. E ali, essa mesinha, que eu tô usando pra colocar o computador, fica sentada, mas também a comida, né, quando eles trazem, eu fico aqui comendo nessa mesinha. Aqui em cima tem um monitor, talvez seja uma televisão, porque olha só, tem isso, deve vir aqui na minha frente, mas do lado de cá, também tem uma televisão. Então, assim, não sei, né, tem televisão aqui, e eu acho que aquilo ali, ou é uma televisão, ou é um monitor pra alguma coisa. E aqui, como vocês puderam ver, ó, a entrada fica lá no fundo, que eu mostrei, isso tudo aqui de armário, o banheiro está do lado de cá. Tô me sentindo num quarto de hotel, literalmente. O Eduardo também dormiu super confortável aqui. E é isso, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse quarto, o que vocês acharam, né, do meu relato de parto, do nome do meu bebezinho lindo, maravilhoso, Miguel, que tá lá na incubadora. Deixa o like de vocês, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, e até o próximo vídeo. Tchau!